Ele falou que vai levar você pra uma sala lá em cima pra passar maquiagem na sua cara Vai pintar toda a sua cara Você tem que aparecer bonito Vai passar maquiaginha, pozinho, tudo, nem mim e nem você Pra nós aparecer na televisão Tem cabeleireiro aí que vai dar uma cortada, vai dar uma diminuída Aí vai pra gravar, aí depois vai gravar Vai gravar o programa Aí que vai gravar Aí que eu vou gravar Não, aí que eu vou gravar Aí nós estamos fazendo nosso trabalho Muito bom